Oi, eu sou a Rera Chan e atendendo a pedidos eu resolvi fazer esse vídeo mostrando as fotos que chegaram essa semana. Algumas fotos vão estar disponíveis para troca ou venda. Quem se interessar por alguma, entre em contato comigo no meu Twitter. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Então, vamos lá. É a Nin. Eu vou deixar aqui desse lado as fotos que eu posso trocar, tá? Kawairina. É o Tidamayumi. Satuamina. Miau. Miau, eu gosto. Cobéria de cana. Mochi. Ticarina. É... Legal, Marinha. De 1008. Não sei quem é. E oi? É... Difícil. Eu acho que eu posso trocar. Esse eu troco. Não sei nem o nome dela. Ah, e aí, Comim? Comim eu gosto. Vou trocar. Ah, é a Tanyuri. Adoro. Ela já graduou. Acho ela muito linda. Outra que eu não sei o nome. Ah, é a Nagisa. A Nagisa eu quero. Morikawa, alguma coisa. Anin. Sasaki Yukari. E aí? Sasaki Maria. Zerina. Adoro ela. É... Ochi Marioca. Ai, que novinha. Adoro ela. Kotimaku. Claro que eu vou ficar com essa. Sayaya. É... Urayama. Urayama. Eu troco. Katorena. Murayama de novo. Yuihan. Isso aí. Por enquanto eu vou ficar com ela. Sarro. Linda. Miau. Kitarie. Kitarie eu fico, claro. É... Moriana. Três fotos da Moriana. Agora aqui do outro vendedor. Ele enviou um cartãozinho da Mayuyu. Que linda. Aqui já tem um monte de foto da Kitia. Do Team Surprise. Eu comprei esse atinho inteiro. Tava preço bom. Talvez eu troque alguma coisa. Não sei ainda. Sayaya. Sayaya. Miki-chan. Maku. Kodimaku. Aqui tem Nugisaka. Parece igual as fotos, mas não é. Talvez eu troque uma das duas fotos. Aqui de outro single. Do Hashire Basko. E aqui. Do Oide Shampoo. É isso que eu tenho hoje. Bye, bye. E aí... E aí... E aí...